O que eu gosto? Tem coisa que eu gosto e tem coisa que eu não gosto, depende das coisas. Ó dois filmes, apresenta... Alô, ó que fera, beleza? Tô fumando, tô fumando e esperando a vaca da Dona Beth. Domésticas, o filme. Que é um filme, assim, basicamente sobre domésticas. O que já é uma novidade, porque normalmente o pessoal gosta mais de fazer filme, assim, sobre ação, violência. Muito sangue, né? E depois só um pequeno, hein, pá? Eu fui só tentar tirar direito o pó, tava acumulado aí. Passou. Eu achava que aqui falavam outra língua. Sei lá, um tipo de inglês, sabe? Que eu não ia entender. É um assalto, mano, não para no ponto, não. Passa direto. Eu tô lá, rapaz, que os caras tão querendo assaltar nós. Não é aquele rapaz que outro dia tava dando uma de ladrão lá no ônibus? Tem eu? Você mesmo. Um busão? É. Que busão que era? Um vilamenque. Assaltando o vilamenque. Não. Não era eu, não. A história de mim, da Krell, da Roxane, da Cisa e dessa aí, ó, a Quitéria. Eu digo, vou ficar com ele mesmo, porque ele é bonzinho, não enche o saco. Entra aí, que eu tiro ela pra cá. Vocês me aproveitem bem a minha companhia, viu? Porque daqui a pouco vocês só vão me ver, ó, na televisão. Agora virou modelo, é? Então, a história é mais ou menos essa aí. Agora, se você quiser saber mais, vai ter que ver o filme. Vê se vê, né? Porque eu não sou doméstica. Eu estou doméstica, mas é por pouco tempo. Eu estou doméstica, mas é por pouco tempo.